Saindo, sábado, vamos visitar a nossa família Eu e Pisa Vamos visitar a Dessa Pisa Se a senhora tiver com o feio de limpe de água Que aqui tá a garrafinha da senhora e a doutrina Vamos de volta lá no canhãozinho Passar pela casa de mim com a minha irmã E outros locais que a gente vai estar visitando Ouvindo vocês pra nos acompanhar nesse vídeo de hoje Minha mãezinha aqui é a porta Minha Ziza, seu Iza no volante Mostra aí, pessoal Seu Iza no volante Minha Ziza Ouvindo aqui Meu, minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha sarinha aqui lá na filmagem Meu Deus, meu Deus Vamos lá, pessoal Vai, vai, vocês me juntaram Piança, nele vou depositar Jesus Mostra da minha fraqueza Confio no teu amor Creio no teu poder Eu vim trazer minha tia já aqui na feira Feira de Nova Redenção Como é que é dia de hoje, né? As casas bem mudas, as plantas As barraquinhas Muitos anos que a gente não vem na feira Mudou tudo Antigamente era diferente a feira Antigamente era Era aqui, nessa praça ali, né? Tanto anos que eu nem tava me lembrando Vou dar uma voltinha aqui Com a tia e minha mãe A tia vai viajar na segunda A tia Ziza Vai voltar pra São Paulo E ver Ver algumas novidades daqui Da feira de Nova Redenção Olha o que que tem aqui na barraca Doça, voador, meduras Chegamos na hora do amém Da feira Praticamente acabou Ali naquela porta ali Tinha barraca Já finalizou também Tem alguma coisa ali, né? Era aqui assim a porta dela De quem? Já falou A gente tem melancia Tem alho Em água Eu acho que ele não tá frito Olha Eu acho que ele não tá frito Olha, ele não tá frito Tem tomate ali, ó Assim Olha o tamanho dessa Tem melão Tem melão Tem uva Gente Olha o cachorro dessa uva Que lindo Que lindo Eu não gosto dessa aqui Porque ela tem caroço Mas ela é linda também Só gostei da cor E não só da cor E olha Tem essas luvas grandes Espera aí Se eu pegar Uma dessa e uma da cor dali Tem uva grande E uva pequena Eu gostei mais dessa cor Aí se a gente for comprar Eu compro Um cachinho desse daqui, ó E outro desse daqui Não Outro desse daqui, ó Que são pequenos Eu compro um de cada um Seja um de cada um Veja lá Se fosse comprar Dá uma balança Isso aqui As melhores coisas Tá Tal, tal e tal Aí fala E sai o traquinho Cadê? Um traquinho sai E um traquinho aqui Que tem um tracinho Acho que sai Onde é que sai Esse negócio Aqui Onde é que sai Esse negócio Eu me encantei Com as bolsas Vou mostrar pra vocês Ali, ó As bolsas estão a vir Mas eu também Gostei de uma blusa Gente, sério E desse macacão aqui Olha que macacão, gente Lindo Olha isso aqui Ah, não Não, é macacão É macacão? Eu acho que é um vestido Ah, não É macacão, olha Me encantei com ele E é de girassol, gente A última festa de aniversário Olha esse vestido Que lindo Ah, não, gente Sério Olha que lindo Meu Deus, sério Olha aquele conjunto De shorts Aquele dali Que tem a menininha Na praia Amei, gente Sério Tem, ó Um moncado de shorts Mas, sério Eu me encantei Com esse vestido aqui, ó Olha que lindo Esse aqui ainda é tão, tão Mas você também Mas ele é ruim Porque tem alça De alça Só dá pra gente sair, né Pra feira Essas coisas Que a gente tá Na feira Não gostei muito Desse vestido aqui Desse aqui também não Desse daqui É uma blusa Em um short também não gostei Só gostei da blusa Deixa eu ver Esse vestido aqui Até que é bonitinho Mas eu vou ser mais Desse vestido aqui, ó Olha, gente Tem, olha Ai, que coisa fofa Acho que é a mais fofa que tem Olha, tem essas daqui De lá Sim Ai, que coisa mais fofa, mamãe Ai, que coisa fofa Com as coisas assim, gente Fofinhas Eu falo como uma voz De neném Até que o cachorro Fala como uma voz de neném Ai, gente Olha esses caderninhos aqui Eu acho que tá vendendo Ah, não, não tô vendendo Eu acho que tô vendendo Porque tem um preço, né Olha, aquela calça Será que é a do Palmeiras? Ah, não Não é do Palmeiras Tem esse Ah, não, gente Sério Olha que lindo Meu fã Nota 10 pra essa coisa aqui, ó Ó Zero 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 Já perdeu E zero Esse aqui eu não sei quem é Mas ele é preto Então zero também Acho que é uma bolsa normal Com muito Olha aqui, ó Nota 10 Isso, meu fã primeiro Tá escrito seu nome Queria que tenha Viu o tênis do Palmeiras Não, você não vai dar essa bolsa por quê? Criancinha, né, gente? Ah, não, gente Isso aqui é bolsa de couro Ah, não Vou pedir pra não comprar Ei, moço Só tem essa bolsa aqui? Ela é de couro, né? Quanto que dá? 100 100? 100? Gente, o palso de couro tá muito caro Quer dizer que eu sei lá Ai, meu Deus Ia pagar Foi 300 reais 300 reais? Nossa, gente Porque eu, Sari e Laura É 100 Ou 100, 200, 300 Olha essa carteira que linda Estão vendendo Estão vendendo Estão vendendo Essa xuxinha Olha Que dulcinha Tem um bocado de sandália Vou mostrar qual que eu gostei mais De criança Olha essa xuxinha Amei Mas a xuxa que eu gostei mais adivinha Adivinha entre todas essas Que lindo E olha Adivinha qual laço eu gostei Tipo Eu tenho um Quatro Pera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Sete Laços Adivinha Entre tudo Vou começar o primeiro Amei mais Estou brincando Todos eu amei Um Dois Três Quatro Eu tenho que subir o pé Olha gente Assim Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Esse aqui eu não gostei muito não Esse daqui é da É sete Mas não Seis Vou trocar Seis Sete O que eu já falei né Seis Seis Só seis Ó Pera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vocês Seis Laços Esse aqui também é um laço Então eu vou por que é sete Ó gente Pra fazer no cabelinho de neném Que coisinha mais fofa Ah não Isso que é pra pôr Ah não Na cabecinha dele Mas esse daqui é mais Mas ia ficar apertado Que não O que é mais fofa gente Só chapéu Vocês acham que eu gostei mais Vixe Aí agora Gostei mais desse Pão merece Vixe Cabeça aqui Que lindo Olha o sapato Eu gostei mais Deixa eu ver 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 Minha fofa Minha fofa Gente Minha mais fofinha E tem uns petinhos Aqui ó Tem uns trocos Aqui Amei Não tô dez Eu não gostei Eu não gostei Porque é de criança De neném Tá peraí Isso aqui Eu tô na nossa Espa A nossa A nossa A nossa A nossa Que eu gostei mais Foi de couro Nossa Nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Que as pessoas Comprou Comprou Acho que Comprou Comprou Ai que raiva Ah não Gostei desse daqui Olha a cordinha Para o pé Para que a cordinha Fofa Isso aqui é de menina Ah não gente Olha a cordinha Da Barbie E olha Vem com isso daqui Que eu mostrei Vem com esse negócio Da Nike Acho que é da Nike E vem com esse negócio Da Nike E o negócio da Barbie Ficou surpresa desse Ficou um chaveirinho da Barbie Amei Não gostei Ai que raiva Tem esses sandalinhos aqui Gente Entre as sandalinhas O que eu gostei mais Foi esse daqui É o que é de salto E esse daqui Ficou no meu pé Oi Sim Estou gravando Eu estou mostrando as coisas Que eu gostei Mas eu já mostrei Procura o nome da barraca Ou quem Vou botar uma pena Mas você O Zé do Palmeiras Eu gostei dessa Gostei dessa Gostei dessa E gostei dessa E só foi esse Isso que eu gostei Opa Que lindo Que lindo Opa O macacão Que lindo Gostei mais desse Mas eu não é que dá O que é isso aí Love 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 Gente Um cropped Tá parecendo com o que que eu tô Ó Um cropped Tá parecendo com o que eu tô Esse aqui com o seu jeito Palmeiras Tem um sec É do Palmeiras Que é verde e branco E a cor do Palmeiras É verde e branco É do Palmeiras ali Do Palmeiras Queria que teria roupa de criança De palmeiras E coisa Tipo É É Essa cadeira tá à venda? Não Ai que tapete fofo Olha o meu tapete Deixa eu ver esse daqui Mentira Olha esse tapete Gente Olha Ele não é tão fofinho De macio Esse aqui não é bom Porque ele esguda o espinho Olha Mas esse aqui é bom Porque eu vou ficar lá em casa Escrevendo Ah Ah Meu nome Porque tem como Esse aqui Tem como também Mas Onde tem? É Mas tem bojo Deixa eu ver se tem bojo Tem bojo Isso aqui eu vou comprar Pra minha mãe Olha que lindo Esse aqui não tem bojo Ai gostei E a minha mãe Que não gosta de usar vestido Era muito bom pra ela Olha esse daqui Que vermelho Que lindo Gente Meu Deus Minha mãe E a minha mãe Já ia amar esse vestido Pena que eu não vou levar pra ela Também tem um Igual Ah Esse aqui eu já mostrei Só que ele é vermelho E aquele dali tem brilho Esse daqui não Mas esse aqui é um macacão Eu acho Eu acho Sarah Thales Com certeza comprou Uma bolsa Você comprou o que? Sabe que eu não gosto desse saguado Né? Eu bebi mesmo Gente eu acho que a gente tá indo pra casa de Ibiza E Fede É só cortar E Gente sério Aquela bolsa de couro linda Maravilhosa 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 Amei Bolsa de couro Vem com estojo ainda por cima Sério Vem com estojo 100 reais 100 conto Ah não gente Eu dava 50 naquela coisa Uns 30 Uns 40 30 não né 40 25 também não 40 né gente Tá tudo estojo 45 Dava 5 no estojo 40 na bolsa né Aí já A bolsa já tava pulando Mas não muito Absurdo Um absurdo Não gostei Gostei da poste Não gostei do valor Do preço Muito caro Muito caro Valor Um absurdo Um absurdo Não gostei Não gostei Do preço A bolsa aumenta Entenda como que Vocês entendam como quiser Mas sério Eu gostei Da bolsa Não gostei Do preço Gente parece que Esse aqui é um negócio De celular Vou pegar não Esse negócio De celular E até daqui a pouco Tendo calãozinho Até Não sei onde A gente For mais É sério É sério Ah Quatro Vai Desculpa A noite Vamos Pra Tietê Tá falando De colocar Cinco por hora Jesus é a verdade Ele vem me ensinar A chamar a Deus de Pai Sempre amar e perdoar Palavra de vida eterna Só Ele tem pra dar Por isso Por isso a minha confiança Tipo assim Tipo assim Eu vou me aparente Tem a tua Bota 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 Jesus é o meu Senhor E não pode me aparentar É aqui Lendo Estamos aqui na casa da minha irmã Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho A rota das vossas Um lugar sossegado O curralzinho aqui dos bezerros Como antigamente, o lugar de prender os bezerros Tá espiralete As plantinhas dela Olha o coxinho O coxinho da água pro gado A mangueira aqui A água vem lá A caixa d'água aqui Essa água aqui vem do rio A prefeitura fornece água pro povo Essa aqui é uma E dali é da Embasa Por aqui tem tudo Água encanada, água da Embasa Tem coelba, energia elétrica Tem uma foto, sempre tá cheia Pra ser que tá cheia aqui da Embasa Aqui o registro aqui da Embasa A mangueira dela lá Sozinho, banheiro E aí isso daqui Da Embasa A tua casa Aqui é uma estrada A gente subindo por aqui Olha A gente vai sair lá Acima um pouquinho do Zé de Tico Olha É uma outra estrada É diferente da que nós viemos Aqui nós vamos Vamos passar por aqui Sentindo o calhãozinho A gente tá fazendo aqui um giro Pra chegar lá no calhãozinho E vou mostrar o quintal dela Esse pé da acerola aqui Quando Quando tá produzindo Pé Já peguei muita acerola aqui Olha como tá de flor, gente Pouco tempo Isso aqui vai tá Cheio E não dá conta Que é só ela E meu cunhado Os filhos moram Tudo em São Paulo Agora recentemente Tava todo mundo aqui Aí foi todo mundo embora Ficou só os dois velhinhos Tadinhos Pé de palma Olha como tá de palminha nova Olha É só chover As palmas se renovam, né E quem tem um Quem tem um pézinho no quintal Olha o tamanho dessa aqui, gente Olha Olha que maravilha Que nova, olha Dá pra fazer cortar dela Vamos mostrar Pé de manga Esse aqui deu muita manga Já peguei muita manga aqui, olha Manga espada A manga de primeira Olha o pé de noni Aquilo que eu tenho lá em casa Pé de banana Outro pé de manga aqui Pé de coco Vou falar o coco da Bahia Que é o coco que a gente pega a água Aqui o poleirinho das galinhas Poleirinho dos pintos, né Ai, que fofura, Jesus É assim que eu quero fazer lá no caralzinho, né Aqui o maior As galinhas grandes E tem galinha Oi Galinhas Cheio de galinha no poleiro, né Que eu passo Bugadinha do que eu sei Capim verdinho Choveu bastante, né Janta empratou o feijãozinho A empinha A rocinha Um quintalzinho De empinha Qualquer pessoa, gente Um pedaço de quintal aqui desse tamanho Olha Já dá pra produzir o suficiente Pra se manter Pra não precisar comprar Um milho pra comer O empinha Não precisa comprar Porque daqui da roça mesmo Tem um pé de andu Como vocês estão vendo aqui Olha Um feijãozinho O que produzir Já dá pra Pra guardar Pra comer o ano todo Vocês estão vendo, ó Então quem tem um pedacinho de terra Do tamanho daqui Da terra daqui da minha irmã Que do quintal, né Que a terra deles é maior Porque tem A parte do pasto Você com um pedacinho de terra Desse daqui, ó Você tá feito num lugar Com água Desse jeito aqui, ó Água aqui jorrando Pra que você quer mais Saber de nada na vida, né Pra que cidade? Você vai produzir Seu alimento Sem dor de cabeça, né Tudo sem veneno Tudo produzido por você mesmo Você quer vida melhor? Não tem Pra ter certeza que não tem Vida melhor do que essa Do que você ter Com tranquilidade dessa Na roça Não tem perigo aqui Olha Olha o silêncio A gente só escutou O barulho dos pássaros À noite as cobras piando A gente serve aqui Cobra pia Pia Tem um cântico aqui A gente sabe que é elas Aqui as árvores Olha Bonita Olha a fresquinha aqui Ai, cheirinho de fazenda Olha o que é isso Ai Aqui a estrada As pessoas passam pra cidade, né Pra lá e pra cá É a avenida aqui Olha só Vou botar uma rede aqui Eu vou falar sombra e água fresca É você morar num lugar desse aqui Olha o ventinho O coração chega A sensação gostosa Aquela sensação de quando De quando a gente era Era da roça mesmo, né Quando a gente ainda não conhecia a cidade grande Eu antes de ir pra São Paulo Fui pra São Paulo com 12 anos de idade Eu só tinha na mente O sonho da cidade, né Eu tinha um colega da gente na escola Que eu estudava Paulo Armando Ele já fazia uns desenhos muito bonitos Ele chamava a atenção pela A habilidade que ele tinha de desenhar Eu me lembro como se fosse hoje Ele fez um desenho Nos prédios E ali a gente já sonhava De um dia a gente ir na cidade Pra conhecer aqueles prédios Que a gente sabia que era cidade grande Quando fui a primeira vez Foi um impacto Cheguei na cidade de São Paulo Pra ser que Que eu tava tendo um pesadelo Porque não era nem um sonho Porque foi tão Tão assim Impactante Que me deu medo Ali a pé de umbu Olha Na época de umbu Você vê que dá muito umbu Aqui Aqui a região Você vê que ela é rica Dessas frutas nativas Saber E eu me lembro como hoje Da minha primeira vez em São Paulo Morei 10 anos em São Paulo Me casei lá Aí fui Regredindo novamente Voltando pra casa Com a maçaride Com a maçaride de volta Ao Poço Azul Morar sempre na roça E agora eu quero fazer Minha casinha Ou eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês lá O lugar que eu quero fazer A minha morada Se Deus quiser Contar mais um pouquinho Da minha história pra vocês Daqui a pouco A gente continua Filmando pra vocês Até já Aqui a casa Do meu cunhado A casa da minha irmã Casinha de fazenda mesmo Olha que coisa linda Fiquei com essa visão E até daqui a pouco Se Deus quiser Vou pegar duas montinhas Aqui de hortelas Quis aqui Até lá Não sei o que A senhora passou por aqui? Passou por aqui? Eu vou pegar uma cebolinha Aqui ó Olha a cebolinha Olha a cebola que eu ganhei Ó Tá cantando na minha horta Olha aqui E eu vou tirar daqui Cebolinha? Óbio aqui Olha o tanto aqui Podemos arrancar um pouquinho A semente dela Isso aqui ó É um doce Isso aqui é um pedido meu De temperar comida Temperar frango Carne Tem muito mundo aqui E o pé de acerola Que beleza lá Mas vai dar acerola Viu Lê? Chega até pesado de flor É Pessoal gente Estamos indo pra casa Eu acho que a tia V vai Então bora lá Um beijo E até a estrada Porque a minha confiança Nele vou depositar Jesus Força da minha fraqueza Confio no teu amor Creio no teu poder Jesus Está crescendo É vitoriosa Nenhum mal Eu vou